E aí, gente? Feliz Natal pra todo mundo! E quero agradecer aqui também aos 5 mil inscritos, que foi o meu presente de Natal aqui pro canal. E hoje não vou postar nada de conteúdo, nem nada, só quero agradecer realmente a essa conquista do canal. É um número pequeno, sim. Eu sei que tem gente que tem canal enorme por aí, mas, enfim, eu gosto de comemorar as pequenas coisas, porque lá na frente a gente pode dar mais valor ainda àquilo que começou pequeno e, de repente, chega a ser uma coisa grandiosa, né? Então, muito obrigado realmente aos 5 mil inscritos, muito obrigado a todos que estão participando ativamente do canal, fazendo as suas postagens, os seus comentários, enfim. E aos alunos online também que eu tenho no Skype, aos contatos que eu tenho no WhatsApp, aos e-mails, enfim. Tudo isso eu quero agradecer aqui publicamente. E é isso aí, gente! Aproveita o dia de hoje pra dar uma relaxada, se divertir e não desistam da música. A ideia do Guitarra pra Todos é Música Sem Mistérios. Guitarra pra Todos, Música Sem Mistérios. E é isso aí, gente! Um abraço e até amanhã!